Sou pião de boiadeiro Essa noite em madrugada Deixo roto de saudade No barranco da estrada A poeira vai ficando Com o pato da banhada Operante companheiro Relembrando a gauchada Meu trajo de boiadeiro Queixo o povo a ter mirado Chapéu grande na cabeça Com a parte ela pendurada Camisa adequada, grande Meu bom baixo chavesado Bota preto e sampaninha E o pai vem fora, bateado Meu alê é pantaneiro Tem uma festa pesada Tem dois cachorros no bordoque Pra quando é a história boiada Quando eu chego numa festa Eu sou o primeiro pra rapaziada Eu trato o tomo da casa Por eu ser bom camarada Eu trato o dia muito inteira Todo mundo me agrada Eu trato bem direitinho Eu não gosto das coisas erradas No outro dia bem cedo Eu fico a minha jornada Com a soneira da festa Eu vou cantando Eu vou cantando toada Vamos, 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 boiada Eu vou cantando uma canção Pra minha amada Eu contando uma canção Apenas a será Ocuadão Obrigado.